Com a vitória sobre o Brusque por 2 a 0 na última quarta-feira, a Ponte Preta conseguiu saltar três posições na classificação. A Macaca agora ocupa a 14ª posição com 38 pontos e já começa a fazer as contas nessa reta final de Série B. Para chegar ao tão sonhado e seguro número de 45 pontos, a Macaca precisa somar ainda mais sete e terá cinco confrontos nessa reta final para alcançar essa marca. Já pensando no primeiro desses próximos desafios, a equipe alvinegra viaja dentro do estado de São Paulo neste sábado para enfrentar o Mirassol. Esse vai ser o terceiro jogo da Ponte em menos de uma semana. Um grande desgaste físico para os jogadores comandados pelo técnico interino Nenê Santana, que vai para o segundo jogo pela Ponte desde a demissão de Nelsinho Batista. Mas segundo o próprio Nenê, seguir como técnico principal da Macaca não é, neste momento, o foco do treinador. E quanto à minha permanência, eu não penso nada disso. O Marco é meu amigo particular e eu estou aqui com ele desde quando ele assumiu. E a gente sempre teve uma amizade muito restrita. Desde a última passagem dele como diretor, né? A confiança é mútua e assim, eu não poderia deixar de atender um pedido dele. Ele estava com dificuldade, está com dificuldade para contratar treinador. Então assim, enquanto ele me pedir, eu vou fazer. Porque eu não posso deixar ele na mão, principalmente a Ponte Preta também. Assim como o Jé, para esta partida, Nenê ainda não poderá contar com Pedro Rocha, que segue suspenso pelo gancho recebido na expulsão do jogo contra o Sport. Gabriel Novaes, autor do primeiro gol na última partida. E Luiz Felipe, receberam o terceiro cartão amarelo. E também não vão poder atuar contra o Leão. É, o Renato é um jogador que está sendo utilizado muito pouco. Mas é um jogador que tem uma estrela, né? Ele faz gol. Ele faz gol. Não está muito bem fisicamente. Eu não digo que a preparação física está mal. Mas ele mesmo, ele está... Está muito tempo sem jogar. Mas ele é inteligente. É o cara que eu estou pensando mesmo. Então a minha intenção é colocar o Igor, né? Mas o Igor também tem que ser um jogador que a gente tem que conversar. Principalmente em termos de posicionamento. Principalmente a hora que ele vai defender. Sendo assim, uma provável ponte preta para o duelo deste sábado contra o Mirasol deve ter Luan Ribeiro no gol, Igor Inocêncio, Joilson, Nilson Júnior e Gabriel Risso no sistema defensivo. Castro, Emerson Santos, Dodô e Elvis no meio campo com Iago Dias e Renato fechando o ataque da Macaca. A gente sabe que é muito difícil, muito complicado. Mas eu não descarto a possibilidade de a gente conseguir um resultado positivo. Eu tenho que pensar sim, tenho que passar isso para os jogadores. Perdi jogadores importantes, mas a gente vai dar um jeito com o elenco que a gente tem. A gente pode mudar esquema, isso daí a gente vai dar um jeito esses dois dias. Não vamos ter muito tempo para treinar, mas vamos ter tempo para pensar para de novo unir os jogadores e deixarem cada vez mais leve. Já o Mirasol, que vem de uma vitória fora de casa diante do CRB, busca os três pontos para se aproximar ainda mais do acesso à elite do campeonato brasileiro. Sem chances de sair do G4 no duelo contra a Ponte, o Leão aposta no sistema defensivo, o melhor da Série B, para conseguir ter um bom resultado ao lado do seu torcedor. Mirasol e Ponte Preta se enfrentam amanhã, às 5 da tarde, no estádio José Maria de Campos Maia, com transmissão aqui na tela da Band. Assim, nós vamos ter um dia a mais, diferente do Horizontino para o CRB, do CRB para a Ponte nós temos um dia a mais. Porém, com uma viagem longa no meio. Então, nós vamos ter sexta-feira para poder fazer alguns ajustes, treinamento visando o jogo da Ponte. Mas é um dia a mais, tentar usar ele bem e, principalmente, mobilizar para fazer uma grande final. Nós temos que fazer o melhor jogo da temporada no sábado. Mirasol e Ponte Preta na tela da Band e também pela Rádio Bandeirantes. Vamos dar uma olhada aqui na arte da Rádio Bandeirantes, que estará transmitindo o jogo amanhã. Atenção, olha aqui, Mirasol e Ponte Preta, 26 de outubro, 17 horas. Transmissão, além do FM, 85,7, também pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com barra Rádio Bandeirantes Campinas. E estamos próximos de atingirmos 45 mil assinantes no canal. É de graça, não paga nada e você concorre a ingressos quando tem jogos em Campinas. E aqui embaixo, a nossa linha de patrocinadores. É isso aí, portanto. Narração do Leandro Boles, amanhã, 5 da tarde, Rádio Bandeirantes. E aqui na tela da Band, vou narrar com análise do Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e também do Carlos Henrique, o CH, o Bate Pesado. Bom, tem favorito para esse jogo ou não? Quem é? É o Mirasol. Tem favorito, é o Mirasol. Como era favorito, ontem o esporte confirmou, só não esperava contra o Guarani uma questão de um placar tão elástico. Mas tem favorito, sim. O Mirasol está ajustado, a ponte tem todos os problemas. Tem desfalques, não tem centroavante. Não tem o Gé, não tem o Gabriel Novaes. Quem você escalaria? Vai ter que jogar com o Falso 9, Dodô. Dodô de Falso 9. O Nenê Santana. Pode ter o Iago Dias. Ele deu lá um indicativo na coletiva. Pode ter o Renato. De que pode colocar o Renato. Renato. Mas o Renato, ele mesmo falou na coletiva, ele e Nenê, que não joga há muito tempo, porque ele não está bem fisicamente. Será que ele começa o jogo com um atleta que ele sabe que não aguenta o ritmo, ou ele deixa como fez contra o Brusque e coloca nos 20 minutos finais? Então, a ponte tem problemas. Agora, eu tenho uma informação para te dar. Eu não. Então, dê. Nós já demos essa informação, mas eu quero dar realce a ela. A ponte não está tratando o jogo como mais um jogo, hein? A ponte tirou o time daqui, depois do jogo com o Brusque, terça-feira, quarta, né? Foi para Itu, numa baita de uma estrutura. Nem volta para Campinas, está viajando, acho que nesse momento, para Mirassol, direto de Itu. Nem voltou para Campinas. A ponte não está indo lá, isso que eu quero deixar claro. Você perguntou e eu estou respondendo objetivamente. Vai para Rio Preto. É, Rio Preto, que é 13 quilômetros. Dona em Rio Preto, depois amanhã vai para Mirassol. Então, logística diferenciada. Vai para Rio Preto, que é 13 quilômetros, está praticamente em Mirassol. E depois vai para lá, praticamente na hora do jogo. Então, eu estou dando realce a isso, porque essa informação nós já demos. E eu estou respondendo objetivamente. Tem favorito? Sim. O Mirassol. Mas a ponte não vai lá para mirar o sol. Ficar contemplando, batendo foto, fazendo selfie com o sol, que lá é muito bonito. Se é que vai ter sol, que a previsão do tempo não é essa. Não. A ponte está indo lá para duelar e deu um tratamento, apesar dos desfalques, deu um tratamento diferenciado para esse jogo e vai lá para trazer alguma coisa de ponto. E não sacola, não. Como muita gente está pensando. Não é sacola de gols, não. A ponte está indo lá para duelar e o jogo vai ser no pau. Mas o Mirassol é favorito. Vamos lá, CH. Tem favorito o jogo? Tem. Qualquer coisa que aconteça fora uma vitória do Mirassol será zebra, para mim. Agora, o Tigrão levantou um aspecto que tem que ser colocado na análise. A ponte está mobilizada para tentar trazer pontos para cá. Isso significa o quê na parte teórica? Nada. Só estamos dando uma informação. Se o Mirassol pensa que vai sapatear, não vai, não. Essa é a impressão que eu tenho. A não ser que, durante a partida, aconteça um desligamento de chave, como aconteceu ontem. Cai o disjuntor, aí não tem jeito. Não dá mostras a isso. Eu acho que o Nenê começou bem. É cedo ainda para falar se ele vai fazer daqui para frente um bom trabalho? É cedo. Mas eu acho que ele começou bem. Vamos ver o que a ponte apronta para cima do Mirassol.